Estamos de volta com o programa Conexões, hoje falando sobre ciúmes, com o psicólogo clínico Tiago Oscar. Então Tiago, já conversamos um tantão de coisa no bloco anterior e eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a relação ansiedade e ciúme. Vamos dizer assim, o ciúme causa muita ansiedade e isso é causa de sofrimento. Sim, o ciúme está sempre esperando alguma coisa, a pessoa está vulnerável, digamos assim, e a ansiedade vai fazer parte desse quadro do ciúme. E o ciúme também é um sintoma de outras patologias, não só dele em si. Aliás, hoje eu andei lendo, o ciúme e a inveja andam juntos, é verdade? Também, também tem uma correlação, tanto com a inveja, com medo. Com medo. Porque o ciúme, ele é o medo da perda, né? Também. A pessoa fica apreensiva, então ela fica muito ansiosa. Mas não seria o caso de a gente aceitar que a vida é um sistema de perdas? A vida é um sistema de perdas, né? Mas a pessoa quer mais ganhar do que perder sempre, né? Então, para você simplesmente perder, você tem que simplesmente ganhar o dobro. Na lógica humana, né? O ser humano quer sempre mais, quer sempre se sentir melhor. Agora, no dia a dia as pessoas dizem, né? Ah, ninguém é dono de ninguém. Por que que às vezes a pessoa chega a romper o relacionamento e diz assim, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém? Por que que se chega a esse extremo? Porque o anão se transformou um gigante, né? Aquele sentimento que era pequeno foi alimentado e chegou ao estágio a ponto de terminar um relacionamento. E tem mais, né? Tem casos que chegam a extremos horrorosos, como suicídio, homicídio, né? E são muito vinculados pela mídia quando acontece. Ou seja, é algo bastante preocupante, né? Então, o ciúme patológico é um transtorno obsessivo compulsivo? Ou pode se tornar? Ou é outra coisa do ponto de vista clínico? Olha, o ciúme, ele é um sintoma do transtorno obsessivo compulsivo. Assim como também de outras patologias, como a própria esquizofrenia, a paranoia, o alcoolismo também. O sintoma é um... O sintoma ciúme, ele é muito recorrente no alcoolismo, sabe? Segundo o DSM, que é o manual diagnóstico estatístico das doenças mentais, o ciúme é tido não como um transtorno, mas como um distúrbio de origem emocional. De origem emocional. Ou seja, não é apenas um sentimento, né? Envolve componentes químicos, físicos, biológicos no nosso organismo. Com certeza. Interessante você tocar nesse assunto, porque quando a pessoa tem um ataque de ciúme, né? Uma crise de ciúme, ela libera hormônios na corrente sanguínea em número maior do que o necessário. Geralmente, adrenalina e cortisol. E esses hormônios em excesso no organismo, eles deixam o seu organismo vulnerável e propenso a obter doenças metabólicas, como, por exemplo, a hipertensão, que atinge grande parte, né? A população. Correto. Agora, há uma relação, é possível que haja, né? Quando o ciúme tem como base a fantasia, uma relação entre ciúme e imaginação, né? O ciúme é o pior dos monstros criados pela imaginação. E isso acontece muito, né? Acontece. Ele, como, né, essa frase que você citou... Calderón de la Barca. Ah, certo. Suspeitei. Ele falou certo, né? Ele, eu acho que ele é um dos maiores, sabe? Entendi. Ele tem a capacidade de tornar a vida de um ser humano muito restrita, muito fechada, né? E, além da própria vida, a pessoa prejudica a vida da pessoa que está com ele e as outras pessoas ao redor também acabam sofrendo com isso. Agora, quem sofre mais? O ciumento, a pessoa que tem ciúme ou o alvo do ciúme? São sofrimentos diferentes. Por quê? Quem sofre do ciúme, sofre um aperto muito grande, porque tem medo de perder, tem ansiedade, tem insegurança, né? Já a outra pessoa se sente muito presa, muito... sem poder, sabe? Não sabe o que fazer, às vezes, né? Não sabe, mas tem como ajudar, né? Ela pode muito contribuir com a melhora do parceiro. Ou seja, o que é bom para isso? Olha, mas uma relação que começa assim, o casal sai de casa, ele fica no centro da cidade, ela vai para a cidade vizinha trabalhar. Daí, duas horas, ele liga e é amorzinho, como que está? Na hora de almoço, é amor, quem está? De novo almoçando com esse Antônio? Quem que é esse Antônio? Ele começa na desconfiança, começa a imaginar. Daqui a três meses, ele criou um monstro e ela não fez nada, ela está numa vida completamente normal. Então, eu acho que ele deve sofrer muito mais. Ah, com certeza. E ambos tiveram culpa nisso, porque tanto um buscando saber e se alimentando isso, e o outro também fortalecendo esse comportamento na pessoa, sabe? Não podando, não impondo limites, porque cada um é cada um, né? É, com certeza. A gente não pode atrelar a vida de uma pessoa somente à nossa, né? Agora, o ciúme tem remédio. Como lidar com o ciúme, como superar o ciúme patológico? Então, uma das coisas principais para isso seria um acompanhamento profissional, né? O psicólogo, ele é preparado para lidar não só com isso, né? Outros problemas também, mas é muito importante trabalhar a autoconfiança, sabe? Se autovalorizar mais, porque quando a pessoa tem um ciúme exagerado, ela supervalorizou a outra pessoa e se desvalorizou, sabe? Ou seja, idealizou demais a outra pessoa, né? Idealizou muito, supervalorizou e perdeu-se um pouco, né? Ela perde muita coerência consigo mesmo. Ela toma muito como referência para a própria vida o outro. Ou seja, o outro é tudo para mim e eu não vivo sem. Claro que vai viver um dia, a não ser que morra antes. Com certeza. Mas tudo para você não é muito importante, mas não é tudo. Eu acho que a partir do momento que alguém diz assim, fulano ou fulano é tudo para mim. Não, é muito importante, mas tudo não. Não, o ciumento, ele tem a mania de enxergar o outro mais belo do que ele realmente é. Mais belo não só fisicamente, mas em qualquer outro aspecto que a pessoa tem em sua vida. Bom, eu tenho aqui a participação da Fátima Silva. Dicas para reconhecer e querer mudar. Primeiro, reconhecer que o ciúme existe. Dois, assumir a insegurança. Três, lembrar que atitudes erradas podem acabar com a relação. Quatro, dialogar para ver onde podem se ajudar. Algum comentário, Tiago? Pontos muito importantes. Para um casal, falando de casal, conseguir conversar sobre, eles não devem atacar. Porque quando a gente é atacado, a gente se defende, a gente acaba atacando também. O que é bom? Propor, conversar de uma maneira amigável. Porque se o casal se quer bem, realmente se ama, se gosta, eles vão entrar no consenso, vão conversar. Não vai ficar só na briga. E aí, para conversar amigavelmente, tem que esperar o momento certo, né? Esperar a adrenalina baixar, o cortisol baixar. Exato. A gente tem que ser assertivo até para isso, né? Até para conversar. Muitas vezes é necessário se calar, né? Diante do problema para você melhor elaborar os pensamentos, refletir, criticar também. Para depois voltar melhor e mais revigorado. Ok. Bom, eu tenho aqui a participação da Vânia Brandão. Ciúme é um sentimento ruim, destrói qualquer relação. Obrigado pela participação. A graça, Andreata, é impossível não experimentá-lo. Até porque nosso sentimento de posse por alguns itens da grande obra de Deus é inato. Obrigado, graça, como sempre. A Helenice Pereira, acho que todos nós temos um pouco de ciúme. Mas há aqueles que exageram demais e aí se torna prejudicial. É verdade, Helenice, obrigado. E a Sandra Amara, já senti, já fui alvo desse sentimento. Nas duas situações, não gostei. Por isso, não vejo ciúme com bons olhos. Para mim, é um sentimento destrutivo, o caminho mais curto para o sofrimento e o inferno interior. Fraterno abraço, Sandra Amara. Nosso programa está indo ao fim, para o fim. Vamos ao nosso ping-pong? Me dou uma palavra, você me dá outra. No máximo, uma frase. Amar. Sempre. Dependência. Só é bom na infância. Dependência, salvo casos de idosos e também enfermidades. Confiança. Em si mesmo é a principal. Possessividade. Desnecessário. Desconfiança. Às vezes te protege, às vezes não. Ok. E por fim, vamos à nossa série Pensamentos Conexos. Irã Ibrahim Jacob. Ame com o coração, mas saiba colocar a razão na frente dos seus sentimentos. Algum comentário? É um pensamento muito válido, né? Melhor você ficar com o coração partido um, dois, três meses, do que ter uma vida inteira de sofrimento, angústia, decepções. Ok, Tiago, Oscar, muitíssimo obrigado. Até a próxima vez. Eu que agradeço. Obrigado. Todo relacionamento precisa de confiança e sinceridade. Se cuidarmos para que seja sempre assim, fica mais fácil resolver se acaso ciúme aparecer. Na próxima semana, estaremos de volta com o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri